Música Fala aí meu povo, quem vos fala aqui é a Tavi Gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha loja, loja Meu Neném Pra quem não me conhece, eu sou a Tati, esse é o meu canal E eu sou a tacadeixa de enxovaldo bebê aqui na feira de Caruaru, Caruaru Pernambuco Porém, a minha invasão aqui nesse vídeo é pra te deixar bem informado Lembrando os calendários que agora em maio e junho altera aqui na feira de Santa Cruz Caruaru permanece o mesmo dia a feira, na segunda Lá no Moda Center Santa Cruz, a feira vai ser alterada a partir do dia 15 de maio pra o domingo Domingos e segundas, lá no Moda Center Porém, se você quer encontrar variedade, todo mundo na feira vai no domingo Porque na segunda não é todo mundo que abre, beleza? A partir do dia 15 começa a feira lá no Moda Center no domingo Lá em Toritama vai ser aos sábados Porque quando a feira de Santa Cruz altera, o dia, consequentemente, a feira de Toritama também Então era pra dar esse recadinho Se você não é inscrito no canal, se inscreve Porque quando eu postar vídeo você é notificado E se você quiser acompanhar a gente lá no Instagram Tá aqui, é o primeiro link abaixo desse vídeo Aplicativo Encontre o Fabricante Lá no Instagram a gente posta todas as marcas Que são parceiras da gente aqui no canal E também do aplicativo E todas as informações de calendário, horário da feira Tudo que tem Você fica muito bem informado lá no Instagram Tá certo, meu povo? Um beijão pra vocês Deus abençoe E vamos lá no vídeo Vocês vão gostar das novidades que eu fiz aqui na minha loja Tá certo, meu povo? Filmei ontem aqui na feira Bem legal tá o vídeo Pra você que é atacadista, né? Vai ser muito bem-vindo Ter você aqui na minha loja Se você quiser comprar online A gente envia por excursão Correio transportadora Beleza? Um beijão pra vocês Gente, deixa eu mostrar aqui a minha loja pra vocês No dia da feira Hoje é segunda Tô mostrando aqui pra vocês, ó Rua Miguel de Sena Em frente à loja Blindagem Você vindo no início da Miguel de Sena Na esquininha da Miguel de Sena Tem esse prédio verde Que é a Jumalhas Beleza? Você subiu aqui, ó Do teu lado direito Você vai ver a minha loja A loja é meu neném É vizinho, a rainha dos tubinhos Beleza? Quero mostrar pra vocês as novidades Que são maravilhosas Ó Quem é aqui, né? Cliente já conhece muita coisa Os macacãozinhos de 10 Que vai de 0 a 3 meses Os bodyzinhos de 9 Tem um body com calça de 12 Ó Várias cores Lembrando que No catálogo você vê Tudo que tá disponível, beleza? 9 9 9 9 Os macacões 10 reais O prêmio A gente tem uma linha luxo Que fica de 15 E essa semana tá saindo um modelinho novo De macacão Bem arrumadinho E tem esses body sonho, ó Que fica de 12 reais De um atacado A gente vai ter as roupinhas PMG Os modelinhos Esse aqui é PMG É o tapinha fralda, ó Menina Fica 22 E o de menino Também Ó Aí tem várias cores Esse aqui, ó É bem fofinho Esse é novidade A jardineirinha Com Isso é um body por dentro Ó Oi, Dona Alineide Vai agora Ó, gente Aí tem também Esse modelinho aqui Que é dos bodies, ó Um liso E um estampadinho Fica de 27 Tamanho PMG Na malha cotton Aí o liso É bordadinho no bumbum Masculino e feminino Esse modelinho aqui O de passarinho Fica 18 PMG também Ó Esse modelinho 25 É um body também E esse modelinho aqui 25 Esse aqui Ele fica de 18 Também PMG Bordado no bumbum Esse aqui 16 Que é o polo PMG Esse aqui Que é a jardineirinha body Fica de 18 PMG também Ó É bem fofinho Elas andem muito bem Esse modelinho aqui Que é a jardineirinha body De menino Fica de 18 Esse aqui Também, ó 18 Que são os bodyzinhos listradinhos E as bermudinhas PMG 18 Ó Vai tudo embaladinha Não cabide na bolsa E as calçadinhas E as calçadinhas PMG Fica de 22 Ó Aí os kits de calcinha 10 reais Os kits de faixinha 7 reais Atacado Ó A variedade bem legal O chapéuzinho É 10 reais E os bonézinhos Masculino e feminino 8 reais Tem muita coisa nova Aí tem Os tapinha fralda O pacotinho assim Vem com 3 Fica de 12 Masculino e feminino Deixa eu mostrar Masculino 12 reais Os cobertorzinho luxo Esse fica de 16 Tem várias cores Esses são de 16 Esses aqui 25 Ó 25 também É um bodyzinho Por dentro É duas peças Espagãozinho luxo 28 Esse aqui é 25 Também É um bodyzinho Bem fofinho Por dentro Os pagão luxo 28 Ó Vem luvinha Esse é um pagãozinho Luxo Que vem o babador Ó A calça As bermudinhas De 18 Ó Que fofinho Tá vendo Aí tem as fraldinhas Essa Que é com passafita É 12 Essa com pomponzinho É 17 Aí tem a linha De 8 reais Que são os bodies Diversos Que são personagens Tem a do Elefantinho Tem o modelinho Do marinheiro Os bodyzinhos Estampadinhos Manga curta Manga longa E regatinha É uma variedade Muito boa Que a gente tem aqui Na loja Que tá tudo No catálogo Pra você escolher A gente só não garante Cor nem estampa Certo Mas as cores Que a gente trabalha São só cores vendáveis 28 Qual que é pagão Luxo Aí vai ter uma diversidade Em cores e estampinhas Ó 28 28 28 28 28 28 28 também Os pijaminhas PMG Fica de 13 No atacado Masculino e feminino 13 reais Tá vendo? Aí tem também A jardineirinha Cabide Ô jardineirinha não Meu povo É Saída de maternidade De 18 Masculino e feminino Tá saindo mais cores Da produção Sai rosa, azul Verdinho Vermelha Lilás Sai Essa corzinha também Que dá pra unisex Assim Esse modelinho Que é o body liso PMG 10 reais Tamanho PMG, né? Manga curta e manga longa Esses voal São campeão de venda 12 reais no atacado Tem a linha luxo Os romper Jardineirinha romper 20 E os vestidinhos 18 Aí saiu essa linha aqui Pra São João De 20 reais É duas peças A blusinha E o vestidinho É solta Essa pecinha de dentro A blusinha com o vestidinho Aí tem cada um Estampa mais linda Do que a outra E esse de pompomzinho Que é recorde de venda 18 O de lá são 18 Ó gente As pantufinhas 10 reais Aí tem variedade Tem cores e bichinhos As naninhas simples 5 reais Essas vendem bem direitinho Também Aqui é mais um pouco De kit de calcinha E a gente tem os sapatinhos Que vai ter os Ao estar de 15 Masculino e feminino Do 14 ao 17 As sapatilhas Do 14 ao 17 Também é 15 reais E os mocancinhos Do 14 ao 17 Também 15 reais Você tem interesse Falar aqui no No whatsapp com a gente Que você tem acesso Ao catálogo Envia a partir De 25 peças A gente só não Garante cor Nem estampa Porém A gente Agrada o nosso cliente Quem é nosso cliente Comenta aqui Que só vai tudo Muito, muito Muito bonito Muito organizado Tá certo A gente Ó Os bórezinhos De 9 Tem muita coisa linda Aqui na loja Você tem interesse Também vindo Aqui na loja Você Localiza A gente abre Dia de feira De 5 da manhã Na segunda Até Meio dia E no domingo De 4 da tarde Até 8 da noite Os pagãozinhos Assim 9 reais Tem estampado E ele Bordado Bem muita variedade Kit de pantufinha Vem a pantufa Luvinho e toquinha Fica de 10 Aqui tem uma variedade Bem legal em cores Também Kit de toquinha 6,50 Bem muitas cores Pra vocês Kit de ursinho 45 Tem muita coisa linda Linda, linda E os bórezinhos Pra mês Versário Vários personagens Rápápidos Paro Pego Negócio Paro Pego 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 Paro Pego